A gente tem muito pra falar de Antônia Fontenelle que está foragida nos Estados Unidos a gente tem que falar ainda sobre o que ela falou sobre a Deolane ela que está com a prisão pedida aí está falando mal da Deolane vamos falar da Antônia Fontenelle agora vai vamos falar da Antônia Fontenelle agora porque eu acho que é o momento tem uma foto aqui que me tira um pouco do controle, tem uma foto dela aqui que eu lembro que é a Playboy dela, uma das últimas Playboys que eu realmente gostei do conteúdo jornalístico você trabalhava na época na Playboy ou não? infelizmente não porque eu realmente achava ela muito gata de verdade Antônia Fontenelle diz que se mudou para os Estados Unidos para não ser acordada todos os dias por oficial de justiça o mais legal é que é a linha fina viúva de Marcos Paulo ainda viúva de Marcos Paulo afirma que teve aprovado o visto americano para permanência no país que coincidência né cara assim que foi presa saiu fora do Brasil impressionante o time hein Totonha é tá bem hein Zé cara conseguiu aí ó condenada a 3 anos e 3 meses em regime semiaberto pela exposição da gravidez da atriz Clara Castanho Antônia Fontenelle de 51 anos tamo junto aí vive há quase um ano em Las Vegas ah ela já tá em Las Vegas Estados Unidos eu não tava sabendo disso como ela não me contou isso nossa mas que cidade de merda pra viver hein é um é uma bosta eu já fui pra Las Vegas cara mas eu não vi mesmo ok mas pra viver não mas não árida pra cacete mas se bem que aqui tá árido pra cacete também né não tem muito o que falar é mas mas São Paulo ainda me parece mais interessante pra viver do que Las Vegas é engraçado que a galera vai pra lá né Rodrigo Constantino o neto do Figueiredo Alan dos Santos o Superman tá todo mundo lá nos Estados Unidos né que coisa Ana Paula do vôlei Ana Paula do vôlei faz tempo né em conversa no mês passado com o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes no seu programa Na Lata no Youtube ela disse que a mudança aconteceu pra não ser acordada todos os dias por oficial de justiça na terça-feira Antônia contou que teve o green card o visto para permanência do país aprovado e evitou falar como irá fazer pra cumprir a pena determinada pela juíza Daniela Barbosa Assunção de Souza que classificou os crimes da apresentadora contra a atriz como calúnia difamação e injúria a sentença também atingiu Adriana Capaz mais conhecida como Dripaz eu não conheço nem Dripaz nem Adriana Capaz tá nas redes sociais a influenciadora foi condenada a um ano nove meses e vinte e dois dias em regime aberto mas teve concessão benefício da substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito sendo uma prestação de serviço à comunidade outra o pagamento de dez salários mínimos a favor da vítima ó tá aqui a playboy de Antotônia Fontenelle hein Antônia por sua vez já tinha sido obrigada pela justiça a indenizar Clara Castanho em cinquenta mil reais e não obteve o direito ao mesmo benefício em razão do seu histórico criminal a empresária perdeu a condição de reprimar em outubro de dois mil e vinte e três quando perdeu uma batalha judicial contra o youtuber Felipe Net ainda no documento como agravante a juíza cita que Fontenelle acumula outros nove delitos contra a honra pelas redes sociais nove delitos contra a honra e também perdeu um processo em que ela queria falar que a Galãs Feios né ela queria impor a história de que a Galãs Feios ajudou ela a perder a eleição em dois mil e vinte e dois em que ela disputava uma vaga para deputada estadual lá pelo Rio de Janeiro não nós não ajudamos você a perder aquela eleição se bem que eu adoraria ser responsável pela derrota de Antônia Fontenelle mas não aconteceu não é verdade não condiz até com o nosso público que jamais elegeria uma pessoa como a senhora é e ela veio falar do caso de Deolane tá né tirou o brincar elas são inimigas elas são inimigas não é de hoje Antônia Fontenelle debocha da prisão de Deolane Totonha avisou Antônia Fontenelle não perdeu tempo e foi nas redes sociais debochar de Deolane Bezerra que foi presa caralho mano você tá com você tá com uma prisão aí pedida você tem que ser em regime semiaberto fica tirando o sarro de quem foi presa hoje imagina ela dividindo uma cela cara maravilhoso briga no gel Antônia Fontenelle não perdeu tempo foi nas redes sociais debochar de Deolane Bezerra que tem como ditar a empresária foi levada para o departamento de repressão aos crimes patrimoniais em Afogados na zona oeste de Pernambuco Adeolane Totonha avisou eu declaro o meu imposto você declara o seu um bilhão mas isso foi o que o Silvio Santos deixou para as filhas depois de anos e anos de trabalho disse Antônia Fontenelle em os stories amor quer ficar rica tem que trabalhar honestamente venho falando isso não é de hoje agora quero ver os amiguinhos famosos prestando solidariedade pra ficar rico você tem que trabalhar muito honestamente ou ser herdeira o contrário é cadeia em você alfinetou no mês passado Deolane e Antônia Fontenelle trocaram farpas nas redes com direito a acusação sobre o valor do patrimônio e desvio de dinheiro de campanha eleitoral alfinetou coisa fina o auê todo começou quando a youtuber resolveu alfinetar a ex-participante de A Fazenda vocês lembram que as irmãs da Deolane ficaram à porta da fazenda essa mulher comprou uma mansão de 5 milhões comprou uma mansão de 12 milhões uns carros que juntando tudo dá 40 milhões inveja hein Totonha ela fez uma postagem sentada em frente a casa e falou não é ostentação é superação a pergunta que não quer calar superação de que e seguiu com a provocação eu nunca vi nunca li uma linha que esteja escrita assim a advogada Deolane defendeu o cliente X do processo assado e ganhou ou perdeu nunca na minha vida li algo desse tipo eu paro pra me perguntar não é ostentação é superação superação de que o que essa mulher faz quis saber antes de opinar aí a Totonha tem decretado 3 anos e 3 meses de cadeia zombando de uma mulher de uma loira hashtag loira que acabou de ser presa Helder tá zombando da loira não tá tendo empatia pela loira porque essa loira é petista é por isso que ela não tem empatia e claro que a Antônia Fontenelle nunca leu nada porque a gente sabe que obviamente Antônia Fontenelle é uma das leitoras mais assíduas do consultor jurídico do conjur ela lê todo dia abre lá e lê todo dia nunca viu nenhuma linha em que houvesse Deolane Bezerra como advogada de quem quer que seja mas aí a Fontenelle mostra que assim como o Ricardo Feltrin é nosso contador ela é contadora da Deolane também ela já estimou a fortuna da Deolane em 40 milhões de reais o Ricardo Feltrin não chegou a tanto mas falou que a gente tem uma fortuna estimada em mais ou menos 10 a 15 milhões de reais tirando falou falou não, não falou não falou mas poderia falou que a gente é muito rico ou que a gente ganha muito bem que a gente é muito rico tá mas assim vamos supor que seja verdade que a Deolane tenha 40 milhões aí eu fiz uma conta rápida hoje aqui com o nosso camarada Augusto de Arruda Botelho vocês conhecem o Augusto de Arruda Botelho ele era aquele comentarista da CNN que usava o Caio Coppola como sparring durante o debate o grande debate da CNN mas não só ele é um dos maiores advogados criminalistas do Brasil ele integra o governo Lula no momento e tem mais tá tem mais ele é de uma família que descende de Antônio Carlos de Arruda Botelho herdeiro de fazendas nas Sesmarias veja bem Sesmarias estamos falando aqui de uma época muito distante do país herdeiro de fazendas nas Sesmarias onde estão os municípios de São Carlos e Jaú aqui no estado de São Paulo tá então família deles antepassados do Augusto de Arruda Botelho dão nome a cidades dão nome a ruas dão nome a bairros ele vem de uma linhagem histórica aqui do estado de São Paulo sabe quanto o Augusto de Arruda Botelho que já foi sócio do Márcio Tomás Bastos também foi sócio de baladas aqui em São Paulo mas foi sócio do Márcio Tomás Bastos eu encontrava ele encontrava ele na Fan House isso ele ia muito amigo de Clara Averbuck sabe quanto ele declarou marido de Ana Paula Michels modelo né hoje médica Ana Paula Michels sabe quanto ele declarou em 2022 com todo esse currículo com toda essa linhagem familiar Marco Bezzi 19 milhões de reais 19 milhões de reais o que é né uma fortuna ok ok uma pessoa que tem uma linhagem e uma profissão como a dele né um cara super requisitado como advogado criminalista então assim é como o Felipe Neto disse é difícil influenciador é difícil né uma pessoa que não tem tantos anos de exposição como a Deolane assim tem 40 milhões é dinheiro pra caralho gente ela não tem 2 bilhões como tem gente insinuando por aí 2 bilhões é de todo mundo que tá dentro da investigação ainda assim é bastante dinheiro pra Deolane e aí e aí e aí